E aí, se machucou não? Não, não se machucou. Não se machucou? Não. Então tá, beleza. Tu tava com ele? Não. Eu tava. Isso faz parte do Cidade. Eu não sei. Não sei o que eu vou chorar. Não sei o que eu vou chorar. Aê! 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 Acabou! Olha! Tá vendo? Não, tem que botar o pneu ali Tem que botar um pneu ali, cara Ele vai arrebentar o eixo Vai sair o Jeep Chegou o pivô? Chegou tudo? Quebrado! Os caras estavam quebrados Que nem os nomes Agora saiu Pra lá agora, pra trás Que sorte com esse bicho Que bom, né, cara Aê! Oi! O senhor tava junto? Tava Oôôôôôô! Não foi nada, foi da minha campotada, digorei É bom, mas tu sabe o que deu a campotada, não é? O Drago? O Drago da ideia Não, o Drago Ó Pini, ó Pini, o que é que deram?